Então, então eu vou, então eu vou, o juiz federal Fábio queria de Dourado, queria matar tudo nós e matar tudo nós, então nós vamos morrer aqui, aqui nosso tecoá, governo Dilma que não quiser a demarcar, aí nós morre aqui, mas pelo menos dá para arrumar para nós, pelo menos uma terra, para nós sobreviver aqui no Mato Grosso do Chile, como é que caiu a Guaravim passando a massacra de fazendeiros, aí se não quiser demarcar esse Fábio, juiz federal, queria matar tudo nós aqui, na nossa tecoá, então queria matar tudo nós, manda enterrar tudo nós aqui, aqui que nós vamos morar aqui, tudo aqui no cemitério no tecoá. É isso que eu falava.